Para entender o exemplo e a metáfora dos nossos sábios, a enigma que é falada em relação às sefirot, às esferas divinas, é sabido na Terra, sabido aqui nesse mundo, da boca dos grandes santos, dos grandes sábios químicos que explicaram para a gente, para aproximar um pouquinho para a lógica baseada naquilo que está escrito no Passuk, Mibsari Erzei Lokah, para a gente poder entender um pouquinho as esferas de sefirot divinas, de rurma, de sabedoria, de entendimento, de bondade, de seriedade, tudo isso, vamos entender isso baseado no nosso corpo, no ser humano. Da minha carne eu vou te ver, Deus, porque o ser humano foi criado em uma semblante de Hashem. O que quer dizer? Hashem colocou no ser humano as sefirot também. Então a gente pode olhar para o ser humano, para o corpo, e entender as esferas divinas. Então para poder entender isso um pouco, a divindade de Hashem, da alma que ela está na carne do ser humano, não é só o corpo, o físico, a matéria, mas Mibsari, da minha carne, quer dizer, da alma que está nessa carne do ser humano. Baseado no Passuk fala, Bar-Rinav-Shit Hashem, vai louvar a minha alma, vai abençoar a Hashem. Assim como Deus preenche o mundo, assim também a alma preenche o corpo. Então a gente pode entender um do outro, a gente pode fazer essa reflexão. Baseado no que o Zora fala também, que Deus soprou nas narinas uma alma de vida. O que quer dizer? Tudo é um exemplo. Deus não tem boca para soprar, Deus acima disso tudo. Não tem imagem nem forma de imagem. O que quer dizer soprou? É para te dar uma alusão que é algo que vem do íntimo. Igual quando a pessoa sopra, ela sobra do seu íntimo. E até uma alma mais baixa, que é chamada Nefes, que é dos cinco tipos de alma a nível mais baixo. E do mundo de Asiá, que é o mundo mais baixo, ela vem da relação de Zon, de Zahar, de Nuk, porque ela se ferou do mundo de Asiá. E o intelecto delas, eles vêm do nível de Hayá e de Neshama, de Zon, que é de níveis um pouco mais elevados. Que esses outros vêm da parte externa dos Kelim, das esferas de Atsilut, que já é um mundo super elevado, que lá é divindade mesmo. Lá tem o Oren Sof infinita revelado ali. Está investida, ganusa, escondida de alguma maneira na Hormá de Atsilut. Como a gente sabe que ele, os Sultensílios, é uma coisa só. Como já explicamos uma parte no Tânia, ainda vai explicar também mais sobre isso na continuação. Como que no mundo de Atsilut, ele e as suas forças são uma coisa só. Igual o pensamento da pessoa que está unido com a pessoa. Então, mesmo uma alma mais inferior, na sua origem, ela vem do próprio Deus. Então, baseado na alma que tem no ser humano, a gente pode também aprender coisas para esse filhote. Então, na alma do ser humano, está iluminando a luz infinita de Hashem, está escondido na Hormá da alma, que é aquele ponto de anulação, aquela reflexão que a pessoa pode fazer para vitalizar a pessoa. E de lá, a pessoa pode conseguir entender um pouquinho das esferas superiores da Sifirot, dos mundos elevados, que estão iluminando na alma dele. Então, está englobada. Nossa alma tem essas 10 Sifirot. Por isso que a gente pode conseguir entender essas esferas nos mundos elevados, como vai continuar nessa carta. tentar explicar um pouquinho, baseado no exemplo do próprio corpo, do próprio ser humano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto